Não é arte, não é música, não é homem, não é feliz, não é competente, não é bonito, não é bem-vindo, não é capaz. É arte, é música, é homem, é feliz, é competente, é bonito, é bem-vindo, é capaz. É 2018. Cuidar é melhor que jogar. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. E aí